olá meus amigos bom dia eu aqui de novo para mostrar para vocês sobre o empim já tirei já postei dois vídeos do empim um deu 28 kg que foi o primeiro pé o segundo deu em torno dos 22 kg eu nem pesei mas foi nessa faixa que ele é o empim manteiga que é esse aqui ó e hoje eu vou arrancar um outro empim que é o eucalipto e nós vamos ver ele está mais velho um pouco ele está com um ano e um mês e aí nós vamos ver só que ele dá raiz sempre mais grossa mais comprida e esse aqui ele carrega muito mas não dá raiz muito longa e o de lá eu vou mostrar para vocês ele está um pé enorme pode ver mas não é um pé de empim velho eu até deu uma olhadinha ontem aqui porque o chão aqui está terrível e aí eu vou ver se eu vou conseguir puxar ele aqui pelo jeito vai dar uns 20 kg mais vamos ver ele está com um ano e um mês esse pé de empim eu plantei ele e em seguida plantei o de lá que eu venho arrancando e ele já está mais com um dia ainda ele está derretendo esse tempinho aqui tanto esse como manteiga não tem tempo ruim para ele não cozinhar com um dia mesmo para derreter é feveu daí um pouquinho ele já está ele já está cozido um sabor excelente eu ainda acho esse mais saboroso do que o de lá ele é ele é a casquinha rosa também parecendo para quem conhece tem na região aqui em cacau e aí nós vamos ver agora o resultado dele aqui eu queria puxar ele porque eu molhei para eu puxar ele inteiro sem quebrar nem a raiz mas pode ver se pode ver se não é montagem os matos lá ó ó ó o mato aqui ó e não é tem gente que fica botando mentira na internet coisa que para mim não funciona e esse não vai sair puxando eu vou buscar a enxadeta ali para a abóbora saiu tão linda mas nunca mais choveu e aí e aí cortou a raiz e não o lecer o lugar que ele tá e aí 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 o copo da raiz bem e aí e aí e aí e aí e aí não tá muito seco mesmo molhando e ele não e não deu do jeito que eu imaginava e aí vai arrancar ele inteirinho tem raiz para todo lado também é aquele negócio quando você planta na lua minguante ele ele dá raiz com vontade o chão aqui não é brinquedo não eu não quero quebrar nenhuma raiz dele para nós ver se ele vai dar deu bom é difícil ele carregar igual o manteiga esse aqui sempre dá menos agora dá raiz boa aquele outro lá eu usei uma técnica eu não sei se eu já mostrei a gente inflama a manaibinha toda quando vai plantar e onde você inflama ela vai sair uma raiz e esse aqui eu não sei se eu fiz o mesmo processo não tá ruim também não quebrou mais duas e o bom também passa de 20 quilos bicho é pesado vai para isso aqui teve cova aqui deu passar umas três horas para fazer uma cova só que o chão é judeia eu não sei ainda como deu porque eu fofo a cova bem só uma raiz dessa passa de dois quilos ó não é assim ó e aí não encumpridou muito e aqui quando é na lua minguante ela não é de dar raiz muito comprida não é só a montou de raiz ó tá vendo gente ó vocês estão vendo aí arrancando ao vivo tudo aqui é as que quebrou ó isso aí é a produção incrível tem gente que não acredita nisso aqui ó vocês viram no começo arrancando é pra isso tá com duas camadas de carreira tá com duas camadas uma camada aqui e outra cá tá vendo isso é o que eu chamo de maravilha o saber trabalhar ajuda e o que eu quero dizer é isso não importa se a terra é dura você joga uma água você faz qualquer coisa pode ver o chão aqui não cava se não for tempo churroso e molhar porque o chão aqui é de lascar até tá aguardando olha pra isso isso aqui é porque eu joguei um balde d'água ontem mas no lugar limpo mesmo não cava não não é falta de força não é que a terra é incrível agora o tamanho das covas que eu faço essa aqui tá novinha mas já era pra estar maior porque não choveu mais aqui também e é isso aí meus amigos foi um prazer compartilhar com vocês mais uma vez pode botar de pertinho ali do lado viu ó compartilhar com vocês uma maravilha dessa não quero nem tá pegando ele muito aí mata o véio e aí saia ele passa de 20 quilos tá malvado também se fosse da outra com essa idade ela tava dando mais peso porque ela ela circula todo e a técnica que eu falei eu vou passar pra vocês é essa aqui vou dar um exemplo aqui não vou plantar mas vou dar só um exemplo ó o que é que eu falo que quando você planta ela normal só vai colocar a raiz aqui embaixo que é onde vai ficar pra bunda da cova e é o que é que nós faz nós enframos ela ó você enframos ela aqui provavelmente em todo lugar desse aqui ela vai sair uma raiz e é isso aí mais uma técnica pra vocês que vocês não vêem nenhum com o pé de empim carregado desse jeito só os nossos aqui e é isso aí que Deus abençoe compartilhe curta nossos vídeos tem 60 e tantos vídeos já e aí vocês podem assistir tem uns pequenos outros maiores e agradeço a todo mundo de coração e que Deus ilumine nós todos toda a vida e muito obrigado e aí e aí Obrigado.